É boto da forte nessa... Dama-dama-dama birokada na buceta Pirães Jaga, vamos sentar, batalha Ela pede os amigos, bota Batalha, 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 batalha Batalha, 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 batalha Bota, 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 bota Nessas Esquece a concorrência Foca no DJ Moraes, foca É só do Moraes, tá ligado É o barulho das comunidades 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 É bota da forte nessa Fota da forte nessa Forte na forte nessa Forte nessa Forte, forte, forte Ela pede os amigos, bota Batalha, 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 batalha Esquece a concorrência Foca no DJ Moraes, foca Essa é a do Moraes, tá ligado E aí, DJ Kleber É o barulho das comunidades 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 É o barulho das comunidades